Musical Baixado Sol E pedindo o meu perdão, mas eu vou te perdoar Quero saber de você, o meu erro é te querer Eu quero saber de você, o meu erro é te querer Te querer, te querer Te querer, te querer Musical Baixado Sol Se você sou um bobo, deixa eu te pensar E pedindo o meu perdão, mas eu vou te perdoar Se você sou um bobo, deixa eu te pensar E o meu perdão, mas eu vou te perdoar Quero saber de você, o meu erro é te querer Quero saber de você, o meu erro é te querer Quero saber de você, o meu erro é te querer Aham, uhum, não me deixe sem o teu amor Aham, uhum, não me deixe sem o teu amor Muita vez aí eu fiz Você deve vir Pra ficar sem caro, seu amor Muita vez aí eu fiz Você deve vir Pra ficar sem caro, seu amor Muita vez, fiquei tão triste Muita vez, fui tão cruel Mas o amor, que nada existe O amor que é tão grande Igual ao teu Aham, uhum, DJ Machado Não me deixe sem o teu amor Aham, uhum, não me deixe sem o teu amor Aham, uhum, não me deixe sem o teu amor E decidi, pra mim, pra quem tem o teu amor Muitas vezes eu fiz Você tão feliz E pra dizer que cai o teu amor Quanta vez, fiquei tão triste Muitas vezes, dá o teu amor Mas o amor, que nada existe O amor que é tão grande Igual ao teu Aham, hoje Machado Uhum, eu deixe sem o teu amor Aham, uhum, uhum, não me deixe sem o teu amor Deixem sem o teu amor Já vejo teu sorriso Vejo seu olhar E pegou no teu pediço Do seu jeito de amar Em que eu te quero mais Musical mais tarde Usana, 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 Sou louco por você Usana, 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 Sou louco por você Aham, uhum, eu deixe sem o teu amor Aham, uhum, eu deixe sem o teu amor Não sei por que você se foi Tanta saudade e eu senti Deu de vez eu vou viver Ele é Deus Não podia dar pra viver na minha vida Porque eu sofri da minha história E eu tenho medo do futuro E solidão em minha porta-mar E eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro fuso dessa sombra Deu de vez de passar Na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Quero ver pra não lembrar Já pensei até me mudar Por quanto é que eu não resisti Pensamento em você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Amigo dozinho Feliz aniversário Até os parabéns E eu gostava tanto de você Tanta saudade e eu senti Que eu já vou viver Ele é Deus Não podia dar pra viver na minha vida Morreu sofrido na minha história Liga que medo do futuro Da solidão em minha porta-mar E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Musical mais tarde do sol Se romântico a vez Ajuda Vai não Se peça os olhos Simazinho no ar Talvez pareça uma cena de poliúde Se tá pensando isso Por favor, não se ilude Eu só quero uma noite Então, né? Toma outra só Mais uma que passou Eu gostava tanto de você 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 Eu vou ser Amanhã Cheguei Ele pergou Machado só Se Seu romântico A vez A chora Passa e fecha os olhos Se imagina no ar Talvez mais A senha de Hollywood Se tá pensando isso Por favor Não se enlure Eu só quero Uma noitinha de amor Não mais outra só Mais uma que passou Tudo bem Se o amor Eu moro em frente Se o meu bebê Se sei que eu tinha Aluado em cima Só vou pegar e ver lá Os contos de tudo de amor Eu vou ser Mariela Eu vou ser Mariela Eu vou ser Mariela Eu vou ser Mariela Quebrou Só o bagagem